Tu és tudo para mim Tu és tudo para mim Tu és tudo para mim Eu já não sei viver sem Ti Eu já não sei viver sem Ti Eu já não sei viver sem Ti Tu és tudo para mim Tu és tudo para mim Tu és tudo para mim Eu já não sei viver sem Ti Eu já não sei viver sem Ti Eu já não sei viver sem Ti Já passei por tantas lutas Já chorei tantas lágrimas Mas uma coisa a ti te peço ver Não me abandone Nos momentos maldificam Tu a mim não me abandones Tu estendes as tuas mãos sobre mim Me restauras e me animas Eu já não sei viver sem Ti Eu passei por tanta luta Eu lorava tantas lágrimas Mas uma coisa a ti te pido, meu Deus Não me abandone Em momentos mais difíceis Tu a mim não me abandone Tu extendes tus mãos sobre mim Me restauras e me animas Eu me abandone 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no E... 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 Jesus Cristo vem, 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 vem em breve Jesus Cristo vem, 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 vem em breve O que vem vem, 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 vem e não tardará O que vem vem, 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 vem e não tardará Como ladrón en la noche Como ladrón en la noche Y en el Mesías gloria a su nombre Como ladrón en la noche Como ladrón en la noche Y en el Mesías gloria a su nombre Y en el Mesías gloria a su nombre Viene, viene, viene Jesucristo vem, 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 vem Jesucristo vem, 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 vem Viene con su gloria y majestad Viene, viene, viene Jesucristo vem, vem, vem Jesucristo vem, vem, vem Viene con su gloria y majestad Viene el Mesías gloria a su nombre 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 Viene, viene, viene Ele não aposta a fecha, vem, vem Suem as trompetas, vem, vem E a sua igreja lá vai rebatar Vem, vem, vem Ele não aposta a fecha, vem, vem Suem as trompetas, vem, vem E a sua igreja lá vai rebatar Como ladrões na noite Ladrões na noite, ladrões na noite Como ladrões na noite Ladrões na noite, ladrões na noite Viene o Messias, glória a sua nome Viene o Messias, glória a sua nome Já quedamos um pouco para o arrebatamento Enganchate a Cristo e deixate de jogo Nuestros seres queridos E nosotras com eles En um amor nos veremos Já queda muito pouco para o arrebatamento Entrégate a Cristo e deixate de jogo Vem, 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 vem Para o arrebatamento Para que todos nos reuniremos Me encontraba solo, triste e afligido Sem nenhuma razão na vida por qual vivi Me encontraba solo, os problemas me ahogaban Mi alma nos saciaba Não tinha motivo na vida por qual vivi Nada me saciaba Viniste a mi, quando mais te necesitabas Llegaste a mi, quando mais falta me hacias Llegaste tu, o problema solucionabas Viniste a mi, quando mais te necesitabas Llegaste a mi, quando mais falta me hacias Llegaste tu, o problema solucionabas E agora que te tengo Pienso diferente Para cada día un nuevo amanecer Que me muestre tu gloria E agora que te tengo Todo, todo es diferente Me gozo con cada nuevo amanecer Me gozo con cada nuevo amanecer Que me regalas tu gloria Viniste a mi, quando mais falta me hacias Llegaste tu, o problema solucionabas Viniste a mi, quando mais falta me hacias Viniste a mi, quando mais falta me hacias Llegaste tu, o problema solucionabas El que te pida, el que da consuelo Te da paz e te brinda la alegría Te libra de todo lo malo Te cuida de noche y de día Te cuida de la vida Te da paz e te brinda la alegría Te cuida de todo lo malo Te cuida de noche y de día Viniste a mi, quando mais falta me hacias Llegaste tu, o problema solucionabas Viniste a mi, quando mais falta me hacias Llegaste tu, o problema solucionabas Viniste a mi, quando mais falta me hacias Llegaste tu, o problema solucionabas Lo mentalрод réctica Música Necesito que vengas pronto a socorrerme, estoy pasando por el valle de sombra y de muerte, la angustia y la tristeza me acompañan, bastante llanto viste este negro mi alma. Música Por los que le clavaron en la cruz, por ellos Jesús que amó en el dolor de la cruz. Música 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 Música